Ai, está tanto calor. O que me aprecia mesmo era assim uma coisa fresca, inovadora, mas rigorosa. Uma sereia? Oh Rita, o que tu queres é um observador fresquinho. Ah, era mesmo isso. Mas quanto é que isso me custa? A partir de 70 cêntimos por semana, mas só se assinares o observador até dia 23 de agosto. Oh, então é mais barato que um gelado. E tu sereia já assinaste? Claro, eu e o meu cardume. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que tem o Chega a ganhar com a proposta de um referendo à imigração? O Chega a proporar, por isso, no Parlamento, a convocação de um referendo em data a definir, naturalmente, em conjunto, entre os vários órgãos de soberania, mas que deveria ser apontado para o início do próximo ano, para o mês de janeiro. Um referendo que tem como tema a imigração, esta a mais recente jogada política de André Ventura. Em causa para o líder do Chega estão dois pontos, um limite anual para a entrada de novos imigrantes no país e cotas de entrada por áreas de especialização profissional. Ventura quer apresentar a proposta no Parlamento ainda antes da discussão do orçamento do Estado. E está apostado em continuar a fazer da imigração o grande tema do novo ciclo político. Qual a estratégia de André Ventura ao avançar com esta proposta? O que tem o Chega a ganhar? E de que forma a resposta do Governo vai condicionar o sentido de voto do Partido no orçamento? São questões para a conversa com Inês André Figueiredo, jornalista da Editoria de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia de Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024. Bem-vindo, Inês. Obrigada, João. Inês, a imigração é uma das bandeiras políticas do Chega. Já marcou a campanha para as eleições europeias. Está a ser tema durante este verão. E vai continuar a ser o grande tema do Partido para o novo ciclo político que se avizinha. Qual é a estratégia de André Ventura ao insistir nesta questão? No fundo, a estratégia é marcar a agenda política com um tema que é caro ao partido, que sempre foi uma bandeira e que o Chega não quer largar nem por nada, porque, acima de tudo, considera, como fazem os partidos políticos, que dá votos. Isto tudo soma ao facto de a questão das imigrações ter estado no centro da agenda política várias vezes ao longo dos últimos meses, nomeadamente pelos problemas que a Agência para a Integração de Imigrantes e de Asilo, a AIMA, tem tido, pelas notícias que mostram dezenas de imigrantes a dormirem à porta dessa mesma agência, por pessoas que não veem os seus problemas resolvidos. Tudo isto funciona para ser usado como estratégia pelo próprio partido. Até nas redes sociais tem havido vídeos que vão sendo partilhados pelos dirigentes do Chega em que se atribuem distúrbios nas ruas de todo o país a imigrantes. Portanto, tudo isto somado valerá este investimento, esta estratégia no tema. Percebemos então que, obviamente, há uma percepção de um ganho político possível. Nesse sentido, qual é a mensagem que o partido quer ou tenta passar aqui no que toca à imigração? Qual é a narrativa, no fundo? Há três pontos essenciais em que André Ventura toca sempre que quer defender uma imigração controlada, como o partido lhe chama. Fala da insegurança que se sente nas ruas e no risco que o país corre em que esta tal insegurança a que se refere seja ou passa a ser o normal, o que serve para deixar as pessoas mais em alerta, mas também acaba por chamar a atenção de quem se sente na pele a estes fenómenos. Depois dá exemplos de outros países, nomeadamente países da União Europeia, que sofreram com vagas de imigração, isto serve também para alimentar a teoria de que em Portugal ainda se está a tempo de travar a imigração descontrolada. E, por fim, deixa uma nota em que tenta atenuar o discurso, dizendo que Portugal sempre recebeu imigrantes, que o país acredita que receber imigrantes é necessário, que a economia precisa de imigrantes e que é preciso regras. Uma expressão muito difundida por André Ventura, mesmo quando vai sendo confrontado com imigrantes na rua, e vimos isso durante a última campanha eleitoral, esta é uma frase muito utilizada por André Ventura. É preciso regras. Os imigrantes podem vir, mas com regras. Ora, a novidade aqui agora é este anúncio de que o Chega quer a realização de um referendo sobre a imigração no próximo ano. O que é que o Partido entende que deve ser aqui perguntado aos portugueses? O Chega quer no referendo duas perguntas. Uma, em que as pessoas sejam questionadas sobre um limite anual para a entrada de imigrantes em Portugal, sendo que esse limite deveria ser revisto anualmente, segundo o que o Presidente do Chega apresentou. Por outro lado, também acha que deviam ser questionados os portugueses sobre se concordam ou não com cotas previamente enquadradas, e André Ventura especificou isto, por áreas de especialização e necessidades da economia, e que sejam estas a definir a entrada de imigrantes em Portugal. Basicamente seriam duas perguntas que são até bastante genéricas, e que apenas responderiam ao limite nas entradas e às chamadas cotas, que são baseadas nas tais necessidades da economia. Noutras alturas, André Ventura já chegou a explicar que devia haver um levantamento por setor em termos económicos, e que estas conclusões deveriam ser suficientes para estabelecer quantos imigrantes podem entrar para cada setor da economia. Para percebermos também aqui como é que tudo isto funciona, o que é que é preciso, por exemplo, para que seja convocado um referendo? Em primeiro lugar, é importante dizer que as propostas de referendo podem ser apresentadas pela Assembleia da República, pelo Governo, e por grupos de cidadãos eleitores constituídos para o efeito. Porém, mesmo que uma proposta de referendo passe na Assembleia da República, a última palavra é sempre do Presidente da República. Ou seja, neste cenário, mesmo que o Chega conseguisse o apoio do PSD, do CDS, da Aliança Democrática no Parlamento, a proposta poderia esbarrar em Belém se Marcelo Rebelo de Sousa não concordasse com a realização deste referendo. Bem sei que mesmo que haja um entendimento entre as duas maiorias, a palavra caberá sempre ao Sr. Presidente da República. Portugal teve três referendos na sua história. Dois sobre a interrupção voluntária da gravidez, um sobre a regionalização. André Ventura foi até questionado sobre esta hipótese na conferência de imprensa em que anunciou que iria apresentar este referendo ao Governo e depois à Assembleia da República e mostrou-se muito crente dizendo que dificilmente o Presidente da República iria ser uma força de obstáculo por não acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa tenha argumentos para impedir um referendo que passasse na Assembleia da República. O que André Ventura acaba por dizer ali é que mostrava que teria medo de ouvir as pessoas e que Marcelo Rebelo de Sousa não cairia nessa hipótese. E qual a probabilidade de uma proposta como esta ir mesmo para a frente? Ainda não há uma resposta a essa pergunta, mas tem sido difícil ver o Governo ou a própria Aliança Democrática alinharem ao lado do Chega. Temos visto muito Luís Montenegro a tentar distanciar-se de André Ventura de muitas formas e um referendo tem um peso tão grande que seria difícil ver o Primeiro-Ministro a defender uma proposta deste género vinda do tal partido do qual se tem afastado. Para termos noção, só houve três referendos em Portugal ao longo da história da nossa democracia. Não estamos a falar de uma qualquer iniciativa política na Assembleia da República. Portanto, seria no mínimo estranho ver Luís Montenegro alinhar ao lado de André Ventura nesta proposta de referendo, mas é uma incógnita que ainda está por definir. Já regressamos à conversa com Inês André Figueiredo, jornalista da Editoria de Política do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber qual a estratégia política de André Ventura ao avançar com a proposta de um referendo à imigração. Os pagamentos feitos eram através de dinheiro depositado no Banco Espirito Santo. Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. Episódio 4 O Banqueiro no Ninho dos Espiões Um Rei na Boca do Inferno É uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Soraya Chaves, com banda sonora original de Cláudia Pascoal. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com a Inês André Figueiredo. O Governo já vai esclarecer que é contra as cotas na imigração, mas ainda não reagiu a este desafio do Chega de realizar um referendo. Qual é o objetivo político de André Ventura ao avançar com esta proposta? Eu diria que André Ventura tem dois grandes objetivos com estas propostas. Uma é continuar a usar a imigração como um tema do Chega, como dizíamos há pouco, e não permitir que mais ninguém use este tema como arma política, ou pelo menos mostrar que só o Chega é que se preocupa com esta questão, uma narrativa que costuma utilizar muito. Aliás, há pouco falava da campanha eleitoral, também aí chegou a dizer que o plano de governo para combater a imigração era frouxo. Portanto, a ideia é mesmo distanciar-se de uma política mais moderada relativamente à imigração. Por outro lado, André Ventura quer pressionar o governo, por saber que precisa do Chega para aprovar o Orçamento do Estado dentro de pouco tempo, e está a usar todas as armas para obrigar Luís Montenegro a ceder, digamos assim. André Ventura sabe que se o PS votar contra o Orçamento do Estado, uma abstenção do Chega não é suficiente, e por isso vai fazer tudo para colocar o máximo de medidas possível no documento e para continuar a usar todas as bandeiras como moeda de troca. No fundo, este é o grande objetivo de André Ventura. O máximo que possa fazer, ou melhor, as medidas que possa colocar no Orçamento do Estado, vai sugerir tudo, vai dá-las como exigência e encostar, digamos assim, o governo à parede. O reforço financeiro para o controle de fronteiras em Portugal. Depois da extinção do CEF, tornou-se evidente que a AIMA não só não conseguiu cumprir o seu papel, como também evitou levar a cabo qualquer auxílio ao controle de fronteiras que passou a caber às polícias. Esta proposta do referendo não é a única proposta nesta área da imigração. Há duas outras propostas que o Chega quer levar ao Parlamento, no âmbito da discussão do próximo Orçamento do Estado. Que propostas são essas? O Chega pretende que, além deste referendo, haja um reforço financeiro para o controle de fronteiras em Portugal e que seja feita uma revisão do Programa de Apoio para as Imigrações. Basicamente, pretende que seja alterada a política de subsídios e de apoios pagos a estrangeiros. As duas propostas já tinham sido apresentadas pelo partido em diferentes ocasiões. Esta última, por exemplo, quando André Ventura apenas pretende que os imigrantes recebam apoios do Estado depois de estarem há pelo menos cinco anos a viver em Portugal, mas também disse que o Chega nestas medidas em concreto está disposto a ceder e a negociar, até porque, ao contrário do referendo, são medidas que podem ter impacto orçamental e no orçamento do Estado terão de facto de ser negociadas. Esta é uma questão, por isso, incontornável e não podia deixar de ser posta em cima da mesa nas negociações para o caminho do orçamento do Estado, que dentro de dias ou de semanas será entregue na Assembleia da República. Em relação a esta questão do referendo, o Chega, então, faz condicionar o sentido de voto no orçamento do Estado àquilo que for a reação do Governo? Qual é que é a posição de André Ventura em relação a isto? É uma pergunta difícil de responder, porque também houve falta de clareza por parte de André Ventura, na verdade, o Presidente do Chega disse que estas propostas eram incontornáveis para a negociação no orçamento do Estado, mas depois de ser confrontado pelos jornalistas foi um bocadinho mais amplo. Ou seja, a questão que se impunha era a seguinte, se a Aliança Democrática não permitir que o referendo seja aprovado, o Chega vota contra o orçamento do Estado, é isto? E o que André Ventura responde não é um sim claro. O que o Presidente do Chega diz é que a questão do orçamento é mais uma das condições, entre outras exigências que o Chega já colocou em cima da mesa. Portanto, o que podemos concluir é que esta questão até pode ser importante, mas no fim do dia não vai ser nem decisiva nem definitiva para o voto do Chega no orçamento do Estado, no máximo. E aí também é importante olhar um bocadinho para o futuro. pode ser mais uma medida para justificar um voto contra, caso venha a acontecer, e caso o partido opte por isso. Esta questão da imigração, como referimos, tem marcado o verão. De resto, apesar de se manterem as rentrês, o verão é cada vez mais sempre ativo politicamente. E a rentrê do Chega vai acontecer já esta semana, não é? O que é que se espera que seja também o discurso de André Ventura neste arranque de novo ciclo político? Na verdade, até podia ter apresentado este referendo, esta ideia de referendo na rentrê. E conseguiu antecipar um bocadinho. Mas obviamente que a imigração marcará o discurso de André Ventura, nessa reentrê do Chega, que mais uma vez acontece no Algarve. Mas além disso, sabemos que a saúde também fará parte desse regresso político do Chega, até porque André Ventura tem sido bastante vocal nas críticas ao governo, à boleia da situação nas urgências, e também não vai largar esse tema, mas a insegurança e a criminalidade devem estar no topo da agenda, sem qualquer dúvida. E depois há ainda uma outra iniciativa, também lá está, para manter na agenda este tópico da imigração, que é uma manifestação que o partido já convocou? Sim, foi mais uma manobra do Chega, digamos assim, para chamar a atenção para o tema da imigração. O partido continua a dizer que esta situação preocupa as pessoas, que as pessoas estão a sentir a tal insegurança nas ruas, e aproveitou esta reentrê política para marcar uma manifestação no dia 21 de setembro, uma altura em que, como falávamos há pouco, o orçamento do Estado também vai estar em plena discussão, e o partido quer capitalizar a questão, caso consiga ter uma manifestação de grande dimensão nas ruas de Lisboa, já está a trabalhar para isso, está a mobilizar as estruturas locais do partido. Resta saber qual é o impacto que esta manifestação pode ter neste arranque de novo ano político, e também nessa cedência ou não por parte do governo, nesta questão da imigração por parte do Chega. Obrigado, Inês. Obrigada, João. Inês André Figueiredo é jornalista de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Inês André Figueiredo é jornalista de política do Brasil.